Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Mineirão em Belo Horizonte, palco do primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil de 2016. Duas grandes forças do futebol brasileiro, dois gigantes do futebol brasileiro, a linda imagem aérea do Mineirão. Recentemente tivemos aqui uma grande vitória do Brasil em cima da Argentina, 3 a 0. E hoje Atlético e Grêmio, a saída vai pertencer ao Atlético Mineiro, o Atlético joga com o seu uniforme número 1. Eu nunca sei se o jogador em campo entende isso, esse braço mexendo de um lado para o outro. O galo vem para cima, vai botar pressão, bateu de longe, tem espaço lá pela esquerda. Pedro Rocha partiu, dominou, trabalhou no pé direito, puxou por dentro, vem o chute para o gol, é bom! O menino Luan, que é bom de bola demais, recebeu, já ajeitou para o pé direito, já soltou a bomba de pé direito, já deu um susto. Chegando aqui pela direita, abriu o tiro para o cruzamento, subiu lá pelo meio da área, Gabriel para fazer o gol! Tidindo hoje a bomba! Caiu no pé direito do Michael, do jeito que caiu, olha só o corte quando foi feito, lá veio o 8 da Libertadores. Pode ser a primeira grande edição da Libertadores, como a Liga dos Campeões. Aí lançamento vem para a área! O Marcelo Groen aplaudiu. É o Oliveira porque fez um toque providencial, Galvão. Você vê, ele voltava. O galo vem de novo, Lucas Praga. O Bocu para trás, arriscou o Robinho, botou o pé direito, a bola subiu de baixo. Faz o domínio, puxa para trás. O motor sai isolando o Marcelo Oliveira, se atrapalha, deu de graça. O Atlético insiste! Agora sim era o Robinho e agora ele teve tudo para fazer o primeiro gol. O para a esquerda. A bola batida de longe. O Vitor cai para fazer a defesa, um pouco o ritmo. E tem como tocar. Está faltando marcação, chegou no perigo. Olha a chance, olha o gol, a esquerda bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. O gol do Grêmio. Pedro Rocha, o nome dele. Deu o modelo Atlético na saída de bola. A bola chegou no pé de todos que conhecem o assunto. que tem intimidade. Ali o Luan e o Douglas é enfiada na frente no espaço vazio. E o último toque foi do Maicon. Bonito o corte, muito bonito o corte do Pedro Rocha. Quando trouxe, olha só, recebe o Maicon. Ele faz o corte. E traz para o meio. Aí já definiu. O Vitor saiu, saiu muito bem ainda tocando na bola. Quase evitando o gol. Mas foi um belo gol do Grêmio. Um gol importantíssimo. Abre vantagem o Grêmio. O Pedro Rocha meteu branca. Disse, eu estou aqui. É, mostrou, né? Então, o time do Grêmio está fazendo a mesma coisa que fez contra o Cruzeiro. Ele domina o meio campo. E o Maicon, que é o capitão do time, que é um dos volantes e que deu o passe para o Pedro Rocha fazer o gol, ele era meia quando jogava no Figueiredo. Ele foi para o São Paulo, jogava de meia, jogava de volante. Jogou até em várias posições e agora é um volante que sai para o jogo. Tem um bom passe, que bate bem de longa distância. O meio campo do Grêmio é muito leve e muito habilidoso. E lá vem chegando, tocando de novo o Grêmio. Vem chegando, Vitor sai para fazer a defesa. Quem estiver assistindo aí, do seu lado, olha o cruzamento, vem bola para a área. O goleiro se atrapalha, sai o Marcelo Branco. Saiu complicando com o zagueiro. A bola veio de longe na sobra. A girada para o gol. Ele perdeu três e ganhou no ano passado com o Palmeiras. E agora está perdendo em casa. Começa a pesar, né? Olha a queda de bala no espaço vazio. A bola cruza ali. A frente do Vitor ficou reclamando. Não tem chegada. O Lucas gosta de encostar e dominar a bola. Olha que novo, enfiada de bola. Saiu o Vitor no toque. Mas chegando pelo outro lado. Já poderia até merecer chance também na seleção brasileira. Olha a bola chegando pelo meio. O gol do empate ficou na mão esquerda de Marcelo Branco. Que defesa. Grande defesa do Marcelo Branco. O Júnior Russo veio lá no meio do campo com o cara que chegava. Grande defesa. Olha o Atlético de novo. O Kahneman chegou para bater para atirar de lá. Amigo, não está morto. Toquei batalha e a torcida do Galo grita que é. Aí o cruzamento da bola vem para a área. O Wallace fazendo o corte. Luan já tocou para o meio. Tem muita tranquilidade para sair jogando no time do grupo. E tem habilidade para fazer isso. Já vai para a cara do gol. Já vai para a cara do gol. Pega direito. Bateu. Viu. Gonçalva o Galo. Eram dois. Ele podia até tocar de lado. Bateu. Facilidade extrema que saiu jogando o Grêmio. Jogaram muito juntos. A homo vê se isso acontece. Lá veio o Galo. Olha o batido. A bola toca na rede pelo lado de fora. Impressionante como caiu porque ela desviou. Ao desviar para a finalização do Lucas Pato. O Kahneman se jogava ali por baixo. Chegou rasgando mesmo. Olha a chance para fazer o segundo gol. O toque de pé direito. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 do Grêmio. Pedro Rocha. O nome dele. Nós estávamos mostrando um pouco a repetição. E ele fez sozinho, cara. Essa ele encarou todo mundo. Ninguém fiu a bola para ele, não. Partiu sozinho. Foi para cima. Se livrou de três. Olhou, viu a saída do Vitor. Deu um tapa na bola de pé direito. Olha. Podia estar naquela lista dos cinco que nós acabamos de assistir agora. No show do intervalo. Golaço de Pedro Rocha. Dois para o Grêmio. Zero para o Atlético. Bota uma frente importante. Igual o jogo cruzeiro. Igual o jogo cruzeiro. Léo, se o Zagrano ficar perdido. Não sabe se vai buscar o atacante lá. E não sabe se fica esperando aqui. Aí você pega um jogador desse veloz. Com o tapa na frente. Ninguém foi buscar. Ele veio para cima. Deu o tapa. O Zagrano não alcança. Ele alinhou a velocidade com a habilidade. E depois. Uma frieza na frente do Vitor. Diferente da outra jogada. Preferiu o toque rasteiro. A frente é grande. Galvão. Dois a zero. Quando tem o equilíbrio. Essas duas equipes. E da forma como o Grêmio está jogando. E bola para a área do Grêmio. Todo atrás do time do Grêmio. Aí ia cobrar. Suta. Que de cabeça. Olha. O jogador mais ofensivo. E mais ativo, digamos assim. Em definição. No time do Atlético. Por três vezes. Agora de novo. É o Júlio Russo. Ele que deu aquele chute. Que proporcionou aquela defesa fantástica. Do Marcelo Groen. Ele que chutou uma bola forte. Agora há pouco. O que melhora. Ele tem os jogadores. Ele não tem pressa. Pode administrar. É o que vai tentar fazer. O Wallace tocou para trás. Soprou com ele mesmo. Bateu para o gol. O Vitor pegou no centro do gol. Tenta apertar. E pressionar o time do Grêmio. Carlos César no apoio. E a falta em cima do lateral do Atlético. O pessoal do Galo pressiona por cartão para o Pedro Rocha. Porque ele já tem amarelo. Essa é a história do Pedro Rocha. Tomou o cartão na comemoração para tirar a camisa. E o ato podia até entender. Eu acho que ele vai mostrar. A coisa nesse final de semana. Eu já falei do grande prêmio de Abu Dhabi. Mas por enquanto vamos no ataque do Atlético. Olha o cruzamento. Então caiu o Groen. Lucas Prato estava com o pé direito pedido. Pelo amor de Deus. Para a bola passar. Bola na área. Você vê por lá o Erazo se mexendo. Olha o cruzamento. O Cainé que sobe. A chance do Atlético. A bola batida errada. O toque de calcão. O Cainé. Pegou em todo mundo. O Grêmio dos títulos. De 89, 94, 93, 2001. O Grêmio copeiro. Que sabe jogar nessa circunstância. Cruzamento. Toque de cabeça. A bola lá de fora. Lucas Prato. Meteu a cabeça na bola. Ela foi para fora. Todo atrás do time do Grêmio. Vai para o ataque. São seis jogadores do Atlético. Aguardando o cruzamento. Olha o tique. Vai no gol. Vai no gol. Vai no gol. Gol do Atlético. Gabriel é o nome dele. E soltou uma bomba. No que a bola sobrou. Veja o cruzamento. Não teve corte. Não teve nada. Ele apareceu. Mas que porra. É o chamado sem pulo. Antigamente chamava assim. Mexeu as duas pernas. O tempo certinho. Acho que os jogadores do Grêmio ficaram preocupados com os bons cabeceadores. Esqueceram o Gabriel. O pneu tão alto assim que ele sai por trás do seu companheiro para antecipar. E o Jeromel ficou só olhando e um bom descanteio. Um chute dentro da área. Muita falha na defesa. Ela fica ali pela primeira metade ali da área. Olha onde ela vai. Olha lá. Jogou lá no tumulto. Para ver o que acontece. Foi no terceiro andar. Aí o Jeromel. Acabou tocando bem para o meio. Pode tentar ligar o contra-ataque agora no time do Grêmio. É um lance importante. Vamos aos 45. Vem a Crescimos. Olha o cruzamento. Olha a bola batida. Aí o gol. Aí o gol. Aí o gol. Gol. Do Grêmio. Edmonton. Número 11. Praticamente definindo o jogo. E agigantando de novo a vantagem para o jogo da quarta-feira. Lance todo, 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 todo do Jeromel. Ele cortou na área. Ganhou o lance. Carregou pela direita. Olhou. Olhou de novo. Meteu na área e disse para o Edmonton. Faz. Faz e me abraça o nome desse lançamento. Faz. Faz e me abraça. Faz e me abraça. Faz e me abraça. Me dá um abraço. Excelente a jogada do Jeromel. Acreditou até mesmo na roubada da bola na lateral, né? Que ela estava quase perdida porque o jogador do Atlético tinha ela dominando. E deu um ótimo passo, né? Não foi um cruzamento. Ele olhou, viu o Everton chegando e deu passe mesmo para o Everton finalizar dessa maneira. Da Chapecoense que veio para a primeira divisão para ficar. Quarto ano em 2017 que vai estar na primeira divisão. Exatamente. E está na final da Sul-Americana. Ergue o braço a ponto. Centro de campo, o senhor Peric Mismasol faz a festa. O time do Grêmio. Renato aos seus jogadores. A torcida que canta sempre com o Grêmio onde o Grêmio estiver faz a festa. Em bom número aqui no Mineirão. Robinho se lamenta. Cumprimenta ali o menino Luan. Luan tem 23 anos, o Robinho tem 32. Três para o Grêmio, um para o Atlético.